Boa noite, hoje é terça-feira, 29 de agosto. Coreia do Norte diz que o míssil que sobrevoou o Japão é de modelo de médio alcance. Segundo o Japão, o míssil se partiu em três pedaços e caiu no Oceano Pacífico, a 1.180 km do arquipélago japonês. A Coreia do Norte informou que o míssil que sobrevoou o Japão nesta terça-feira, 29, foi do tipo Hwasong-12 e que Kim Jong-un liderou o lançamento para conter os exercícios militares conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul, informou a agência oficial norte-coreana de notícias KCNA. O atual foguete balístico, lançado em exercício como uma guerra real, é o primeiro passo da Operação Militar da KPA, Forças Armadas Norte-coreanas, no Pacífico, e um prelúdio significativo para conter Kwan, disse Kim, segundo a KCNA. A Coreia do Norte ameaçou disparar quatro mísseis Hwasong-12 ao mar perto do território dos Estados Unidos, no Pacífico, em Kwan, neste mês, depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que a Coreia do Norte enfrentaria fogo e fúria se ameaçasse os Estados Unidos. Já era sabido, por meio de autoridades japonesas, que a Coreia do Norte realizou um novo disparo de míssil balístico em direção ao mar do Japão, às 5h57 da manhã desta terça-feira, horário local, e que o projetil saiu de uma localidade próxima a Suanã, alcançou uma longa distância e cruzou o céu do Japão. Segundo a emissora de TV japonesa NHK, o míssil se partiu em três pedaços e caiu no Oceano Pacífico, a 1180 quilômetros do Cabo Erimo, em Hokkaido. Ele teria percorrido uma distância de 2.700 quilômetros e uma altitude de aproximadamente 550 quilômetros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não haverá trégua para o governo de Pyongyang e que todas as opções estão sobre a mesa. A mensagem da Coreia do Norte sinalizou seu desprezo aos países vizinhos e às Nações Unidas, com um comportamento internacional inaceitável, também afirmou Trump. Bom, é como a notícia que eu li ontem, que eu dei minha opinião de ontem, que a Coreia do Norte faria, irá continuar fazendo seus testes balísticos, vai continuar provocando, como sempre o tempo provocou nos seus 50 anos, ou 60 anos, não, de formação do país, não. E aí daquele bobo que caiu nas provocações da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte, ela é como um jogo de xadrez, ela vai continuar movendo as peças dela até que alguém se canse e dê o primeiro passo para o desastre. Por exemplo, o checkmate. Porque eu duvido muito que a Coreia do Norte tenha uma força nuclear, ou melhor, um exército, assim, que ela possa atacar um país. Provavelmente nos Estados Unidos. A Coreia do Norte sozinha nunca conseguiria isso. Ela conseguiria mais destruir boa parte da Coreia do Sul, e ser aniquilada com isso, do que atacar diretamente os americanos lá nos Estados Unidos, ou nas ilhas como Guan, no centro pacífico. Eu digo sempre, a Coreia do Norte está apenas fazendo seus testes, as suas provocações. O Japão, por exemplo, o míssel passou sobre o norte do Japão. Em 98, em 2009, a Coreia do Norte disse que era o lançamento de uns, que estava tentando colocar um satélite em órbita, quando os mísseis passaram sobre o Japão. De agora, o míssel passou pelo Japão, a estilharia japonesa não fez nada para deter o míssel, detectou o lançamento, mas não quis deter a trajetória do míssel. E o Japão não fez nada. O Japão, que também é considerado inimigo da Coreia do Norte, historicamente, por causa da Segunda Guerra Mundial. Mas a Coreia do Norte tem seus olhos postos mais sobre os Estados Unidos, porque Trump gosta de todos os dias de dar uma opinião sobre a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte responde como? Com testes balísticos. No tempo dos outros presidentes americanos, a Coreia do Norte, às vezes, não fazia tantos testes seguidos. Bom, era um outro ditador que estava lá, o pai do Kim Jong-un. Então, tem aquela pergunta. Até quando a Coreia do Norte continuará fazendo testes balísticos? Nunca se vai saber. Mas, quando é que Trump vai se cansar e vai fazer um ataque preventivo? Isso é mais provável. E um ataque preventivo, como eu falei ontem, um ataque preventivo americano vai desencadear uma guerra nuclear na Península Coreana, e milhões de pessoas vão morrer. Porque a Coreia do Norte vai fazer de tudo que um dos mísseis atômicos caia sobre Seul. A distância entre Pyongyang e Seul dá mais ou menos 200, 300 quilômetros. O mísseis lançado da Coreia do Norte vai caindo na Coreia do Sul em minutos. E vai ser uma catástrofe. Pode ser que morra mais pessoas do que no tempo da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Já sabemos o que acontece com uma arma nuclear sobre uma cidade populosa. Os americanos já nos mostraram o que fizeram com Hiroshima e Nagasaki. Será que é preciso que aconteça uma outra tragédia com arma nuclear para que o mundo pare com essas coisas? Primeiro, armamento nuclear, de conflitos por coisas idiotas. Gente, a Coreia do Norte não tem outra coisa para fazer do que testes balísticos. Ela é um país fechado. A única comunicação que tem a Coreia do Norte é com a China, que ainda tem laços com a Coreia do Norte. Não é amor pelo sistema socialista, mas é o temor que a China tem de a Península Coreana se converter e tem uma Península Capitalista. Mas, como eu disse, a Coreia não tem mais nada para fazer do que testes balísticos. 60 anos fazendo testes balísticos, aumentando o arsenal militar da Coreia do Norte. Deixe eles fazerem o que eles quiserem. Se eles querem fazer testes balísticos, deixe eles fazerem isso. Só não caem no jogo deles. Japão e Coreia do Sul, o que elas fazem? Se unem aos Estados Unidos e fazem exercícios militares. Isso para a Coreia do Norte é uma provocação e para a China também. A China não aceita que os americanos estejam lá estorvando a vida dela. E aí, vamos fazer práticos. Os Estados Unidos estão em todos os conflitos do mundo, como os salvadores da pátria. Não é assim. Os americanos não são assim. No meu ponto de vista, muitas guerras no mundo são causadas pela intermissão americana. Se os Estados Unidos deixassem de ser o xerife do planeta, achando que serão os melhores do mundo e também os mais odiados, eu acho que muitos conflitos acabariam. Começaram a encher a paciência com o caso da Crimeia, lá na Ucrânia. Mas é bom lembrar, segundo dados históricos, que a Crimeia era da União Soviética. E quando a Ucrânia se integrou à União Soviética, o presidente da então União Soviética, agora não me vem na memória, deu de presente, não sei se foi Korbachov, deu de presente a Crimeia para a Ucrânia. Porque a península da Crimeia, por exemplo, o sul da Ucrânia forma a Crimeia. Ele deu para a Ucrânia. Sendo que a Crimeia é o celeiro, era o celeiro, ele continua sendo o celeiro, mas era o celeiro da União Soviética. Quando acabou a União Soviética, e cada país socialista se separou, a Ucrânia levou com ela a Crimeia. Só que a maioria da população da Crimeia é russa. Eles simplesmente fizeram um referendo para separar-se da Ucrânia, que tem que ser uma coisa legítima. Eles não provocaram uma guerra. O povo decidiu, nós queremos voltar com a mãe Rússia. Se a população decidiu assim, voltar para a Rússia, porque sempre foi da Rússia, deixa de voltar para a Rússia. Não teve nenhum conflito. O conflito teve na região leste da Ucrânia, que é pró-Rússia. E a Ucrânia não quis deixar se separar. E entrou naquele conflito todo. E os russos também entraram lá para fazer o que. A Crimeia, com o referendo que a Ucrânia não aceitou, que o mundo não aceitou, mas a Rússia aceitou. Deixa a Rússia levar a bendita Crimeia. Aí provoca, dá sanções na Rússia, dá coisa na Rússia. Provoca o gigante que está lá meio dormindo. E a Rússia é diferente da Ucrânia do Norte. Ela é provocada, ela sofre sanções, mas ela fica quieta. Porque ela sabe a força que ela tem. A Coreia do Norte acha que tem a força que imagina ter. Mas não tem. Então, qualquer coisa que acontece lá no Oriente, ela toma como represália que é se mostrar que está ali, que está forte, que ninguém vai mexer nela. Então, eu não sei, eu quis fazer uma analogia, dos conflitos do mundo, causar também pelos americanos, que se metem de outro lado. Então, se os Estados Unidos, que aproveitou a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos foram os maiores, vencedores da Segunda Guerra Mundial, deixassem de intrometer nos conflitos do mundo, eu acho que muita coisa poderia melhorar. porque essa coisa de dizer que nós vamos levar a democracia, ah, pelo amor de Deus, que democracia tem nos Estados Unidos? Vamos ser bem claros. Uma eleição para presidente, que quem ganha é quem menos recebeu votos populares. que democracia é essa? Uma democracia idiota. Uma Constituição americana retrasada, absurda, obsoleta, uma Constituição que foi feita lá há mais de 200 anos, e até hoje é a mesma porcaria. Eles não evolucionam nas políticas. Aí, por isso, ganham um pateta como esse para presidente do país. Então, que democracia é essa? Que ganha ou que menos recebe votos populares? Eles não entendam esse tipo de democracia. Então, deixa que cada país tenha sua cultura, tenha seu jeito, cada região tenha sua forma de ser. Já nunca funcionou. A dominação europeia sobre a África acabou com a África. Os europeus amassacraram a África. E a África é assim como está hoje, por culpa dos europeus. E vale ficar certo para a eternidade. Os americanos se metem em qualquer coisa que tem no mundo. Se tiver vizinho lá brigando por causa de uma banana, os americanos lá reencheram o saco. Então, em vez de os azarunis meter o bedelho em conflitos nos países lá longe, por que não cuida da própria vida? Por que deixa de achar que são os donos do planeta porque não são? Porque não são os donos do planeta. Pode ter o maior exército, a maior força. E tem aliados. Mas vamos fazer bem claro. Se numa guerra, eu espero que nunca aconteça isso, mas numa guerra nuclear, que vai estar, de um lado, os Estados Unidos e seus aliados. Do outro lado, China, Rússia e seus aliados ali também. Quem é que vai ganhar? Ninguém. Mas ninguém ganha numa maldita guerra. Todo mundo perde. Milhões de pessoas são mortas numa maldita guerra. Já tivemos experiência nessa no século XX. A primeira e a segunda guerra mundial. Aconteceram para a gente aprender e a gente não aprendeu. Não aprendemos e vamos seguindo sem aprender. Vamos para a terceira guerra mundial, vamos para a quarta guerra mundial, vamos para a quinta guerra mundial. Enquanto existe ser humano nesse planeta, a Terra não vai viver em paz. Infelizmente, a raça humana, é a pior raça que já existiu nesse planeta. Eu acho que todas as pragas que existem na Terra durante seus bilhões de anos não se comparam à praga humana. Porque o ser humano foi capaz de ainda estar sendo capaz de destruir o planeta, destruir ao semelhante, destruir a si mesmo por ganância. É guerra para o petróleo, é guerra para a terra, vai ser guerra por água, vai ter um matando o outro. Eu acho que a Terra só vai ter paz quando a raça humana for extinta desse planeta. A Terra vivia em paz no tempo dos dinossauros, vivia em paz na era do gelo, até na era dos anos das cavernas, mais ou menos a Terra era em paz. Foi só o ser humano ter um pouco mais de razão que a coisa degringolou. O que é interessante, se o ser humano é tão inteligente e sabe separar o bom do mal, desculpa, o bem do mal, por que comete o mal sempre? Por que, Cacilda? Por que? Por que tem que cometer o mal? Para que essa necessidade de fazer o mal? Os animais, eles vão por instinto, eles não sabem o que é bem e mal, eles vão mais por instinto, mas o ser humano possui um ser pensante, racional, e eu sei que isso é bom, por que eu tenho que fazer aquilo? Por que? E uma guerra é isso. Eu não gosto de você, eu vou te destruir. E eu vou fazer sua vida no inferno, eu vou lá e destruo. Aí vem as pessoas que são seus amigos e vão tentar me destruir, aí vão meus amigos para destruir seus amigos. Vira aquele conflito. Para que? Como seria, como o mundo seria feliz quando aquela chama que tem lá num parque, não sei se é um parque, numa praça em Hiroshima, onde caiu a bomba atômica, tem uma chama lá que ela vai apagar quando acabarem todas as armas nuclearas do mundo. Como a gente seria feliz quando aquela chama apagasse? Que acabou as armas nuclearas do mundo. E infelizmente não vai ser assim. Então, para que? Se tem uma pessoa louca que provoca, que gosta de fazer coisas, nesse caso, vamos para a Coreia do Norte, para que tem que colocar um idiota, um presidente imbecil que gosta também de entrar na provocação? E eu vou falar sempre, Kim Jong-un, para mim, não é um bobo. Ele é muito inteligente. Para mim, um grande idiota é o pateta do presidente americano. e esse sim, que cai nas provocações norte-coreanas. Então, eles brincam sempre. O melhor presidente que os Estados Unidos já teve para lidar com a Guarda do Norte foi o Barack Obama. Não teve outro. Não sei se Bill Clinton também teve participação também na época dele. Mas, os governos democratas são melhor que os republicanos. Porque evita grande bobagem de ficar mandando mensagem, de fogo e fúria, eu vou lá te aniquilar, e esse lá também vou fazer a mesma coisa. Quem é que vai ganhar com isso? Ninguém. todos vamos perder. Todos. Direto e indiretamente, todos vamos perder. Será que é isso que queremos para esse mundo, para esse planeta? A Terra já não aguenta. Por isso tem furacões para lá para destruir um pedaço de um país, tem terremoto no outro para destruir outro pedaço, para evitar que as pessoas briguem mais. Eu acho que a natureza ela tenta fazer esses desastres naturais para fazer as pessoas que querem ocupadas em seus lugares para salvar a vida, reconstruir cidades e tudo aquilo. Para que? Com a mente ocupada, larga um pouco de pensar em guerra. Enquanto está tudo tranquilo, com nenhum problema no planeta, vamos pensar outra vez em guerra. Acho que a natureza faz isso. do meu ponto de vista geral, né? Porque a Terra está tentando ajudar que o ser humano melhore. Está difícil. Está difícil. Vamos ver o que acontece, né? Esperemos que um conflito armado Coreia do Norte e Estados Unidos nunca aconteça. Tomara. Muito obrigado por assistir o meu novo vídeo. Se quiser falar português ou aprender português brasileiro, vem aqui a classe para os idiomas ou nós podemos ter aula pelo Skype ou em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, amigos, curta minha página no Facebook, se inscreva no meu canal no YouTube, a sua inscrição é muito importante para mim porque é a motivação que eu tenho de fazer vídeos diários, ok? No meu canal você vai poder encontrar vídeos em outros idiomas, italiano, espanhol, francês, inglês e também português brasileiro. São de notícias que eu achei interessantes, que eu li, que eu dei minha opinião, então veja, assista, curta e comentem e compartilhe meus outros vídeos, ok? Se quiser falar com mim diretamente, pode fazer através do WhatsApp, aqui está o meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem. Sempre conto com respeito. Muito obrigado, que desde já todos uma excelente noite de terça-feira ou já amanhã de quarta, se tiver vídeo nesse momento, e nós vemos amanhã com outra notícia interessante. Muito obrigado e nos vemos amanhã, pessoal. Um abraço gigantesco ao meu Brasil brasileiro, à minha cidade de Araxá e Minas Gerais, a todos os brasileiros parados pelo mundo e a todas as pessoas que falam português nesse tipo de leitão. Muito obrigado e nos vemos amanhã, pessoal. Tchau, valeu, abraço.